O nosso homenageado de hoje, ele tem um vasto currículo, viu? É poeta, ator, compositor, pesquisador, coreógrafo, mas ele se destaca mesmo pela luta do movimento negro em Sergipe. É por isso que ele recebe essa importante homenagem hoje aqui na Casa Legislativa, que é a comenda senador Abdias Nascimento. É uma honraria do Poder Legislativo Estadual, que tem como objetivo, na verdade, homenagear pessoas que lutam contra o preconceito racial. Lembrando que essa comenda, ela é de autoria da deputada Ana Lúcia, foi do final do ano passado. Agora sim, a gente vai conversar com o nosso ilustre homenageado a ele, Severo da Celina. Seja muito bem-vindo aqui à Casa Legislativa, Severo, uma importante homenagem que você está recebendo hoje aqui no plenário da Casa, a comenda senador Abdias Nascimento, que Abdias foi tudo isso, né? Foi um político engajado nessa causa, nessa luta contra o preconceito racial. Bom dia. Bom dia. Na verdade, a gente vem aqui, essa é uma homenagem dupla e com um significado muito positivo. E isso nos dá muito mais responsabilidade do que tínhamos de quando começamos e o processo da continuidade histórica. Porque Abdias como pacificador, Abdias como legislador, Abdias como ator e, sobretudo, o ativista da América Latina. Então, se você busca na América Latina, não encontra uma pessoa, um personagem com a categoria, com o peso de Abdias Nascimento. Então, ele está exatamente no patamar de todos os homens da resistência negra, do tipo Mandela, o Luther King, enfim. Em todos os países, nós destacamos. E aqui no Brasil, nós destacamos a nível de América Latina, o Abdias Nascimento, que é realmente a expressão negra na resistência. Uma grande honra, então, né, Severo? É muito. A honra é realmente incomensurável. E eu estou aqui num processo super partidário, como foi Abdias Nascimento. Ele implantou no PDT o movimento negro, a questão do movimento negro, mas ele não fez, não trouxe o movimento negro, não fez o movimento negro de partido, a partidarização do movimento negro. E, através do exemplo de Abdias Nascimento, o PT e outros partidos também colocaram lá no seu conteúdo o processo do movimento negro. Evidentemente que esse processo vai com que a gente tenha uma maior dinâmica e uma maior expressão e liberdade de atuação. Portanto, a gente agradece, a gente quer que os próximos anos e os próximos períodos, a instituição brasileira possa estar engajada na luta contra o racismo, na luta pela preservação da cultura negra no Brasil e na luta pela expressão, pela valorização do negro na sociedade, sobretudo aqui em Sergipe, porque somos 86% do conjunto da população absoluta. Portanto, o negro tem que ter visibilidade e a gente agradece essa expressão e esse momento da Assembleia Legislativa do Sergipe em consignar o prêmio Abdias Nascimento para estimular a luta contra a discriminação, a luta contra o preconceito. Espero que o próximo homenageado seja um professor, uma professora que tenha lutado na sala de aula para a implantação, para a prática da cultura negra na educação. Agora, Severo, uma luta constante. A gente vê nos dias atuais vários e vários exemplos ainda de preconceito e do racismo. É uma luta que não para, que vem de muito antes e continua e forte essa luta. Fortíssima, 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 porque está engajada dentro da expressão, a mentalidade escrava. Então, a abolição acabou, veio a república, a abolição aconteceu e o processo colonialista continua, porque nós estamos num processo de colonização dentro de toda aquela expressão maniqueísta, onde o negro não tem valor, mas o negro tem que dizer que tem valor. O negro não é hospedeiro e não deve ser hospedeiro da Casa Grande. O negro tem que sair para o quilombo e integrar essa resistência negra em cada ponto que ele estiver, seja no Ministério Público, seja no Palácio de Justiça, em qualquer canto onde tiver o negro, ali está um guerreiro da resistência negra para dizer que somos importantes nessa sociedade, porque nós fazemos a sociedade. Então, o processo de resgate cabe a nós e também a desconstrução da nossa mentalidade escrava. Enquanto onde eu digo da nossa mentalidade escrava, é porque muitos de nós, os negros, seja ele no patamar lá no topo ou aquele que está na base, então muitos de nós temos a mentalidade escrava. Então, ficamos ali a depender. Temos o poder, mas não colocamos esse poder em benefício da comunidade, mas sim em benefício de grupo. E isso, esse grupo que está ali no poder, não precisa da minha participação. Quem precisa da minha participação é exatamente o grupo que está ali, na periferia e na formação da identidade. Então, é muito importante. E aqui em Sergipe e no Brasil, mas vamos falar em Sergipe principalmente, nós temos muitas autoridades, muitas autoridades que poderiam estar dando contribuições e vindo como modelo para a criança na periferia, ao contrário. Então, dá as costas para a comunidade. Portanto, eu posso dizer, dentro de todo o processo do poeta que criou a frente negra brasileira com a Bidia Nascimento, o poeta pernambucano, que mesmo assim, ele tendo a mentalidade escrava, ele indo de encontro aos anseios da comunidade negra, mesmo assim, ele é meu irmão. Só um minuto, Severo. Tiago, você tem algo para perguntar ao Severo, não é isso? Isso, Lilian. Já que ele falou do período da escravidão, ontem a OAB Sergipe instalou uma comissão da verdade para investigar os crimes durante a escravidão aqui em Sergipe. Eu acho que é um passo importante na luta contra o preconceito e também para desmistificar muita coisa que aconteceu no período da escravatura. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta a ele e perguntar o que é que ele acha disso tudo. Ok. Severo, o Tiago está perguntando, está falando que ontem a OAB Sergipe instalou uma comissão da verdade para investigar os crimes durante a época da escravidão contra os negros. O que você acha disso tudo? Já é um grande passo, é um grande avanço. Na verdade, vai ser um trabalho muito grande, um trabalho épico, porque a escravidão foi criminosa, é um ato, tá entendendo? Então, a OAB vai ter que se desdobrar, porque até hoje o negro é criminalizado. O negro passa nove horas da noite aí na rua e, então, de repente, chega, chama a polícia e a polícia, quando chega, o primeiro negro que ela encontra, ela prende, ela machuca. Está entendendo? É como dizia o poeta Solano Trindado, que eu citei aqui, a questão do que é que está gemendo, negro ou carro de boi? Então, aí, é importante a participação da OAB nessa questão e como é que vai, qual o objetivo e, depois, quando ela apresentar esse diagnóstico, vai propor o quê? Que sejamos, como é, idenizados por 400 anos de escravidão? Então, é importante, mesmo que não dê nada, mas é importante que isso venha à tona, porque a historiografia sergipana está precisando de dados para mostrar a nossa história. E nós, os negros, estamos precisando, porque somos desgarrados. Então, não sabemos de onde vimos e nem sabemos para onde vamos. Então, a revitalização da cultura negra, a revitalização da cultura negra está exatamente no fortalecimento e na valorização do negro. Eu agradeço essa ação da OAB e espero que outros organismos, outros institutos da federação possam estar, dentro desse processo republicano, a discutir isso. O Ministério Público, eu estou sabendo que também está engajado, está discutindo a questão da intolerância religiosa. E isso nos aproxima cada vez mais. Então, vai se tornar mais fácil o diálogo entre as lideranças do movimento negro com os líderes, os chefes das instituições da República. E isso é importante. Eu louvo e espero que tenha muito sucesso. E em nome da memória de Abdias Nascimento, eu digo axé para todos nós.